Fala meus queridos! Hoje a gente vai falar sobre a água. A água demais, ela atrapalha e de menos estraga. Então, jeito certo. Aqui no sul, aqui faz calor, mas também faz frio. Como é que é o método aqui? Como é que a gente usa? Como é que eu uso o particulamento? Aqui ó, eu uso na parte da manhã, antes de tirar os galos, eu dou água pra eles, depois eles vão para o passeador. Depois que eles saem pra andar, ali por umas 11 horas, eu dou mais uma água pra eles. Eu passo o potinho de novo e passo a água pra eles. Quando é 3 e meio, eu recolho os galos, dou a comida e depois eu dou a água. Deixo a água umas 2 horas ali depois que ele come, então é 5 e meia, guardo os galos, passa com a aracinha, guardo os galos. Quando é umas 7 horas da noite, que eu venho revezar os galos, eu coloco mais um pouquinho d'água. É isso que eu faço. Se você deixar água demais, o galo fica brincando com a água, fica com aquela baba na boca. Então não faz bem pra isso, nem galo fica viciado em jogar água pra dentro. Galo em febra, toma muita água, fica mijando e acaba não sendo um bom benefício pra ele. Então, se você puder dar água de manhã, na hora do meio-dia e de tarde, é bom demais. E se você puder dar aquele reforcinho antes dele dormir, ali por umas 6, 7 horas da noite, melhor ainda. Tá bom, gurizada? Fica essa dica aí pra vocês na boca. Me falam que tinha essa dúvida também. Tá aí. Abraço, boca. Tchau.